Música Continuando a nossa série Pará é meu país Hoje você vai conhecer com a gente a verdadeira síntese do ambiente amazônico No coração da capital paraense Música Logo na entrada do parque é o antigo galpão de ferro Que era utilizado como oficina mecânica no reparo de embarcações Hoje restaurado, abriga o armazém do tempo Onde os visitantes podem comprar artesanatos, plantas, livros e CDs de artistas paraense Ou simplesmente usufruir de um requintado serviço de café Música Chegando no local, as garças são presença confirmada para qualquer lugar que se olhe Dão nome ao espaço e são muito bem cuidadas O alimento que é dado todo fim de tarde faz com que as aves migrem para o mangal Música Música Criar das margens do rio Guamá No centro histórico da capital O local é um parque ecológico revitalizado Que ocupa cerca de 40 mil metros quadrados no entorno do Arsenal da Marinha Música As matas de várzea, os animais da região E mais de 300 espécies de árvores nativas estão plantadas aqui Música Os visitantes que desejarem ter um contato maior com uma impressionante quantidade de aves É só visitarem o viveiro das aningas ou o viveiro dos pássaros Música Há também o Museu Amazônico da Navegação e o Farol de Belém Com 47 metros de altura, tem uma vista privilegiada para o parque e seus arredores Música Há também os quiosques de lanches rápidos e comidas típicas Como por exemplo, o quiosque Pai d'Égua Música São colecionados os mais diversos tipos e cores de orquídeas E o borboletário é considerado o primeiro do gênero na região norte E o maior de todo o Brasil Música 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 Música